Bom pessoal, a última parte agora dos nossos anúncios do Facebook Ads é realmente anunciar o nosso produto para aquele público que se interessou, que cadastrou o lead e chegou até a página bem-vindo. É aqui que a gente vai fazer a conversão de venda. Até agora a gente fez conversão de tráfego para trazer as pessoas até aqui e essas pessoas que chegaram até aqui vão receber anúncios do Facebook do meu produto. Se você estiver divulgando um serviço, você vai divulgar a página do serviço, do cadastro, do seu sistema ou qualquer outro. Vamos lá então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui novamente, deixa eu fechar aqui essa campanha e vou vir em públicos. Aqui a gente vai ter, eu deletei todos antes de começar a aula, pessoal, já tinha meus públicos, então eu deletei para você ver do começo. Eu vou clicar aqui em criar um público personalizado, aí você tem lá público personalizado do arquivo de dados, se você tiver aí um arquivo CVS para poder mandar. Se você trabalhar com meio chip, você pode pegar os seus dados, ou seja, a sua lista de e-mails do meio chip, que é um sistema de e-mail marketing e importar para cá. Público personalizado do seu aplicativo, ou seja, eu quero simplesmente pegar aquele público que já está no app da Appinside, ou público personalizado do seu site, é esse aqui que eu quero. Vou clicar e aí ele vai ter aqui as regras, você marca que leu, que aceitou e clica em criar público. Nome do público, pessoal, eu vou botar aqui, campanha, turma 2, WSHTML5. Tráfico do site, eu quero pessoas que visitaram uma página de internet específica, URL contain, ou URL igual a. Aí eu vou pegar aqui o bem-vindo, então eu pego toda a URL, volto aqui e vou colar a minha URL, tá? Então ele vai pegar o link que eu quero divulgar. Aqui nos últimos 30 dias, uma campanha de 4 dias, eu poderia botar aqui 4 dias, ou poderia botar aqui 10 dias, tá? Mas eu gosto de deixar 30, que aí eu pego todos os resultados, se eu resolver refazer a mesma campanha, eu vou ter aqui os últimos 30 dias, tá? Incluir ou não o tráfego do site anterior, ou seja, aquele que ele chegou até lá. Você tem algumas configurações aqui, como visualizar o código do pixel, tá? Saiba mais ou enviar comentário, que é para você enviar comentário aí para a equipe do Facebook. E eu vou clicar em criar público. Obrigado por criar um público personalizado, né? Termina as configurações do pixel. Então primeiro, ó, pixel não instalado, o que eu vou fazer? Você tem aqui como excluir, o editar, para você mudar as configurações, tá? E eu tenho aqui os detalhes do pixel, onde eu vou pegar o meu código para fazer a verificação. Posso enviar o código para o desenvolvedor novamente, né? E tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse script inteiro, então, ó. Vou pegar aqui do começo, tá? Vou copiar, volto aqui no meu NetBens, e agora eu vou abrir a bem-vindo.php. Novamente, acima do nosso cookie, eu vou colar o pixel de Remarket, então, ok? Tá aí o nosso código, podemos vir no nosso FileZilla e fazer o envio também agora do bem-vindo.php. Vou substituir, volto aqui no Facebook, tá? Posso dar um OK, e o nosso público agora está criado. Agora a gente vai anunciar para esse público. Volto em Campanhas, clico aqui na nossa campanha, e vou criar um anúncio na campanha. Então, a gente tem novamente, pessoal, cliques no site, só que agora, como eu falei, a gente vai divulgar a página do curso. Eu vou dar um CTRL-C e vou colar aqui a página do meu produto, certo? Ele já vai carregar os dados aqui. Vou deletar essa imagem. Eu já tenho as minhas imagens aqui, os meus textos prontos, tá, pessoal? Então, eu vou clicar em Mais, ouvi em Área de Trabalho. Eu tenho aqui, ó, um Camp. Vou pegar a minha primeira imagem. Aqui eu vou criar três anúncios, então, para poder fazer a mesma mensuração. E eu vou deixar apenas um ativo. O melhor deles eu vou deixar ativo, tá? Ele vai carregar a minha imagem. Eu já tenho aqui, escolher a página. Vou novamente aqui no Appinsight, tá? Para poder anunciar nos feeds e notícias dos meus fãs, ok? Então, a gente sempre seleciona a página. Depois eu tenho aqui, ó, título, Curso Work Series HTML5. Então, em vez disso, eu vou botar Curso WS HTML5 do jeito certo. Não vai dar todo o texto, né? Então, eu posso botar Curso HTML5 do jeito certo. Ainda não serviu. HTML5 do jeito certo, então, é o que a gente vai conseguir passar aqui. Depois eu tenho aqui no Word, ó, os meus três anúncios, tá? Já feitos aqui também. Mesmo esquema que a gente fez antes, só que agora é os Remarkings. Então, eu tenho aqui o Quero Aprender. Até eu já tinha esse texto pronto. Eu vou pegar aqui, ó. Quero Aprender, tá? Vou passar aqui. Depois eu vou pegar aqui o texto, ó. Garanta a sua vaga, né? Aprenda os cinco passos. Lembrando, a gente já está anunciando para as pessoas que já viram aquele vídeo ou que já conhecem a nossa campanha. Então, você pode ter um relacionamento maior com essas pessoas, ok? Vou passar aqui, então, o texto, ó. Garanta a sua vaga. Aprenda a aplicar os cinco passos em um curso completo de HTML5, SEO e SM, ok? Botão Comprar Agora, Mais Opções. Aí eu posso vir aqui novamente e pegar o texto, ó. Esse texto eu peguei lá da página do meu curso, tá? Dá um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Então, a gente tem lá, ó, um conjunto de técnicas desenvolvidas e testadas pela Upinside fragmentando o desenvolvimento em três pilares para entregar no site extremamente otimizado com alta conversão e alto valor comercial. E aí, aqui, pessoal, eu poderia criar mais um pixel, por exemplo, se for um sistema e a pessoa se cadastrou e foi para um bem-vindo do sistema, eu poderia criar um pixel desse bem-vindo e jogar aqui também para medir as conversões. No meu caso aqui, eu poderia criar um pixel do checkout, tá? Barra Checkout aqui, jogar o pixel lá e mensurar aqui também. Não é meu caso, mas você pode fazer aí dependendo da sua campanha, tá? Aí, aqui abaixo, ó, Públicos Personalizados. A partir do momento que você criou o seu público, essa opção aparece. Antes não tinha, tá? Aí eu vou clicar aqui, ele vai ter lá, ó, Campanha Turma 2 WSHTML5. Tem menos de 20 pessoas que acessaram porque eu comecei a medir o pixel agora. Na verdade, já tem mais de 230 cadastros lá no lead, tá, pessoal? Mas como eu comecei a medir agora, ele me dá aqui o que já tem nessa turma, o que já tem nesse público, ou seja, a partir do momento que eu criei o pixel, quantas pessoas já chegaram até o bem-vindo. Tenho aí o resto do público que eu posso novamente filtrar aqui, mas no meu caso eu quero realmente que pegue todos os resultados a partir das pessoas que acessaram o bem-vindo. Eu simplesmente vou lá embaixo, ó, tá na mesma campanha. Nome do conjunto de anúncios, Remarketing WSH. E aí eu tenho aqui novamente a campanha por dia, né, eu vou botar aqui, pode ser aí 50 por dia também. E aí eu venho aqui e enviar pedido. Já veio aqui a mensagem de confirmação, posso dar um continuar. E ele já criou aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, aqui não vai ser cliques no site, aqui vai ser Remarketing 001, ok? Vou salvar. A gente tem o primeiro. O que você vai fazer agora? Você vai novamente vir aqui, criar anúncios semelhantes, vai criar três, ou se você quiser criar cinco também, fazer a mesma mensuração e os mesmos testes que a gente já viu na outra aula, para poder, então, diminuir o custo de clique e ter mais anúncios, mais veículos, mais conversões pelo mesmo valor. Certo, pessoal? Vamos só voltar aqui na nossa campanha agora. A gente tem WSHTML5, cliques na campanha, eu vou renomear para campanha de lead. Entrei aqui na campanha de lead, eu vou ter aqui cliques e Remarketing WSH. Esse aqui eu posso deixar só Remarketing, e agora a gente tem aqui os dois. Lembrando que 50 diário aqui e 50 diário aqui, ou seja, você tem dois orçamentos rodando, você vai gastar nos dois, tá? Então, se você for fazer uma média agora, você vai estar gastando em torno de 400 reais nesses quatro dias. Até aqui, ó, deu 278 na campanha, porque eu aumentei um dia de campanha, então eu vou estar gastando aqui mais de 500 reais, você tem que cuidar disso também. Se você tiver um orçamento de 300, por exemplo, você pode dividir em 200 para chegar no site, tá? E em 100 para depois que chegou. Por quê? Porque você tem bem menos público aqui. Até eu posso vir aqui e editar, tá? Eu não preciso gastar tanto no Remarketing, posso botar 20 reais diário aqui, vai ficar tranquilo, ó, início. Aí eu posso vir em definir data de término também, e colocar a mesma data lá, ó, vou botar para o dia 28 aqui, aqui está 30, vamos para o dia 28, e aí vai ficar a mesma data de término dos dois. Então eu tenho de dia 23 de outubro a dia 28, se eu entrar no Clix, só para você ver, ó, 23 a 28, 50 reais diário, tá? Vou voltar aqui, entrei no Remarketing, 23 a 28, 20 reais diário. Esse aqui, pessoal, você poderia fazer o seguinte, como você já coletou o lead, como você já tem as entradas, tudo mensurado, você poderia vir aqui, de repente, estender para dia 31, e continuar anunciando para essas pessoas que você já converteu em lead, para que elas comprem realmente o seu produto. E agora faltou simplesmente vir aqui, criar os outros anúncios, para você poder fazer a mensuração de valor, e reduzir aí os custos por clique. Bom, pessoal, tudo pronto aqui, já fiz aqui os três anúncios, o mesmo procedimento que eu mostrei para vocês lá na primeira aula de anúncio, tá? Repliquei, então, vim aqui, criei o anúncio semelhante, e só fui alterando aí os dados, para que a gente possa mensurar, então, o valor, e deixar aqui os anúncios que realmente tem uma alta conversão, com o menor valor possível, para que com o menor investimento, você tenha mais cliques e mais conversões. Agora, então, a gente tem a nossa campanha completa, a gente tem anúncios para levar o nosso usuário até a nossa Squeeze Page, a gente tem mensuração de conversão de lead na página de sucesso, para a gente saber quantos usuários estão informando o e-mail, e a gente tem o remarketing para anunciar o produto, para todos os usuários que chegarem até a nossa página de vendas. Sendo assim, você tem todos os pontos abordados, já criou relacionamento, já tem leads para fazer campanha de e-mail marketing, e tem tudo o que é preciso para você vender um produto, ou para você vender um serviço. E é isso, pessoal, é esse tipo de campanha que possibilita que você cobre 70% de gestão e 30% de investimento, ao contrário de muitas agências que recebem 30% e investem 70%. Nesse modelo aqui, você vai ganhar muito mais dinheiro com as suas campanhas, você vai cobrar muito mais pelo seu serviço e vai converter muito mais que aquelas agências aí que investem 70% de forma desordenada ou incorreta. Então, você viu que você fez uma campanha aqui perfeita e com pouco investimento você vai conseguir muito mais resultados. Exemplo, tá? Se eu vim aqui e investir R$300 nesse modelo e investir R$1.000 no outro modelo, esse modelo aqui vai vender mais, com certeza, e isso você vai poder testar ao longo aí das suas campanhas de marketing. Obrigado.